E no último final de semana, a gente chegou em Três Lagoas, uma expedição que está documentando aí a situação de reservas das unidades de conservação ao longo do segundo maior rio do Brasil, o rio Paraná. O repórter Zael Spindola acompanhou esse trabalho. Era por volta das 14h30 do último domingo, quando os expedicionários da Travessia do Bem apontaram no horizonte do encontro das águas do rio Sucuriú e Paraná. São quatro navegadores que estão remando em caiaques e contam com um barco de apoio. Os navegadores estão registrando, mapeando a situação do rio Paraná, desde sua nascente no encontro dos rios Parnaíba e o Rio Grande, no município de Aparecido do Taboado, aqui em Mato Grosso do Sul. O idealizador dessa expedição, um aventureiro de carteirinha, mas que trabalha com empreendedorismo digital. Então, é um projeto do bem. A gente está com uma baita oportunidade do mundo hoje que esse pessoal de startup, o jeito de pensar dessa molecada que está hoje dominando o mercado, eles querem mudar a lógica do sistema. Qual que é a mudança de lógica? É propósito. E qual o propósito? Propósito do bem. Quando surgiu a ideia de eu fazer uma expedição, surgiu no meio da pandemia, eu vi que o pessoal estava com muito medo, um medo de viver, um medo de voltar a se relacionar. E aí me veio um insight, uma frase de Martin Luther King, que veio na minha cabeça, que ele falava que o seguinte, precisamos construir represas de coragem para conter a correnteza do medo. Aí me deu um insight, eu falei assim, cara, vou fazer uma expedição de caiaque, minha terceira expedição, vou procurar qual é o segundo maior rio brasileiro. Não sabia, pasmem, como eu e muitos brasileiros não sabem, que o segundo maior rio brasileiro é o Paraná. Ele nasce aqui, aparecendo em Taboado, Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo, vai até o Rio da Plata, no Uruguai. Mas os 830 quilômetros que ele corre no território brasileiro, é o que a gente está fazendo com a expedição atravessando bem. Do início até Três Lagoas, a expedição já navegou 100 quilômetros pelo rio Paraná. Na última segunda-feira, eles seguiram o destino, que é a barragem de Itaipu. Mas antes, eles conheceram um projeto muito bacana que é desenvolvido com aquelas plantinhas, as macrófitas, na reutilização para o biocombustível e até mesmo cerveja. O excesso das macrófitas aquáticas também podem causar prejuízo ao ecossistema. Em Três Lagoas, os pesquisadores trabalham com 17 espécies de macrófitas aquáticas. Esse projeto, ele já está aí pelos seus dois anos e meio já de desenvolvimento. É um projeto que envolve o uso sustentável das plantas aquáticas do rio Paraná. Não só do rio Paraná, mas tanto do rio Tietê, como aqui no rio Sucuriú, onde a gente faz o aproveitamento do excesso dessas plantas, onde elas causam problema ambiental, no caso, pode ser tanto a usina geradora, que foi a patrocinadora do nosso projeto, quanto também o pessoal da região. Os ranchos, a navegação, a bauneabilidade, tem aqui o bauneário municipal de Três Lagoas, então a gente faz a coleta parcial dessas macrófitas. E o Instituto Senai de Biomassa, ele tem uma expertise em trabalhar resíduo, então ele agrega valor às biomassas. Então, no caso aqui, a gente trabalha com a biomassa de plantas aquáticas, macrófitas aquáticas, uma nomenclatura ecológica. Hoje, a gente está desenvolvendo um trabalho com 17 espécies. Então, a gente trabalha mix entre essas espécies. A ideia do projeto inicial, então, é a produção de um bioóleo pesado, pirolítico, para ser transformado em biocombustível. Os pesquisadores conseguiram extrair dessas plantas aquáticas o green diesel, um combustível que é menos poluente, como explica o engenheiro químico Paulo Renato. Esse é um projeto do Instituto Senai de Inovação em Biomassa, juntamente com a CTG Brasil. Foi identificado o problema dessas macrófitas junto à hidrelétrica. Então, foi feito um estudo de habilidade dessas macrófitas aquáticas para aproveitamento energético para biocombustível. Então, essas macrófitas aquáticas foram coletadas, foram secas, trituradas. Após isso, elas passaram por um processo de pirólise, onde foi gerado esse bioóleo pirolítico. E foram identificados alguns subprodutos, como o próprio carvão, e esse bioóleo pirolítico pesado, onde ele é passado por uma transformação catalítica para gerar esse biocombustível, que seria um green diesel, muito próximo a um diesel fósforo. A extensão do rio Paraná em território brasileiro é de 830 quilômetros. Um gigante que gera não só energia, mas riquezas. Importante afluente que divide apenas os estados, mas une a natureza ao homem. E esse é um dos grandes objetivos dessa expedição, mapear as pessoas que vivem do rio Paraná. Bem, acho que três objetivos muito claros, assim, é uma, mapear como está a conservação ambiental ao longo da descida, da nascente até flores, consumir pelo avistamento de vida selvagem, e claro, a observação da mata, a preservação das florestas ali. O segundo, é um impacto social, a gente quer conhecer os moradores, sabe que existem moradores em algumas ilhas que estão relativamente isoladas, se não tem energia elétrica, e aí pra isso deixar lá com eles um kitzinho de energia solar, pra esse cara carregar um celular, carregar um equipamento eletrônico, um rádio PX. E o último, que é um material muito legal, que é um impacto econômico. Qual que é a ideia? A gente tá conversando com quem mora próximo do rio, as pessoas mais humildes, as comunidades, pra entender que esse cara, de repente, tem o potencial de gerar um produto verde, um produto sustentável, que possa melhorar a sua renda e, consequentemente, virar um guardião do rio e da floresta. A gente tá conversando com quem mora próximo,